A Polícia Federal faz na manhã dessa terça-feira uma operação contra o contrabando de cigarros nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Duas quadrilhas que atuavam em Sorocaba são apontadas por distribuir os produtos ilegais trazidos do Paraguai. Pelo menos um policial militar já foi preso hoje. Foram expedidos pela Justiça 35 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária, 45 de busca e apreensão e 32 de bloqueios de bens. A operação foi batizada de homônimo e cumpre mandados em Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, Várzea Paulista, Cesário Langes, São Paulo, Linhares, Humu Arama, Naviraí e Iguatemi no Mato Grosso do Sul.